E foi lançado um portal com informações sobre o FGTS Digital. O sistema vai facilitar e simplificar a vida dos trabalhadores e empregadores nos processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Está no ar um portal de informações sobre o FGTS Digital. A ideia é manter trabalhadores e empregadores conectados com o futuro e reduzir a burocracia sobre todos os processos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A expectativa é que as funcionalidades do FGTS Digital comecem a operar ainda este ano. A nova sistemática vai simplificar e facilitar o cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS, contribuindo para a desburocratização e melhoria do ambiente de negócios no Brasil. No portal, já é possível, por exemplo, conferir informações sobre o que é o FGTS Digital e tirar dúvidas sobre o Fundo de Garantia. Em breve, a ferramenta também vai disponibilizar um link para fazer consulta de extratos e emitir guias de pagamentos, além de outros serviços. O portal foi desenvolvido pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Quando entrar em operação, o FGTS Digital vai diminuir o tempo gasto pelas empresas no recolhimento do FGTS. Isso porque a plataforma vai utilizar a base de dados do E-Social. Para o trabalhador, será a garantia de que os valores recolhidos serão efetivamente depositados em suas contas vinculadas. Estudos que indicam a redução de cerca de 36 horas mensais no tempo gasto somente com o recolhimento do FGTS. Ou seja, é tempo que vai ficar disponível para melhoria de processos, para ganhos de produtividade. Pois é, e para entrar no portal FGTS Digital, acesse o endereço que aparece aí na sua tela.